Só há uma solução imediata para a situação macroeconômica negativa de Angola. Rezar para o preço de petróleo subir. As exportações de petróleo de Angola baixaram de 60 mil milhões de dólares em 2014 para 33 mil milhões de dólares em 2015. Uma redução de 50%. Com o agravante da Reserva Federal dos Estados Unidos deixarem de vender dólares para Angola, a situação cambial no país pôde estar em alerta vermelho. Para o economista Carlos Rosado de Carvalho, a política cambial defendida pelo BNA é errada. Muitas vezes, eu não sei com que intenção, o BNA sugere que está a vender os mesmos dólares. Não é mentira, o BNA está a vender os mesmos dólares, só que os bancos antigamente compravam também as petrolíferas. E foram os senhores do BNA que proibiram os bancos de comprarem dólares às petrolíferas. Portanto, as contas não têm que ser feitas pelas vendas do BNA, que também se reduziram em 10%, embora menos. As contas têm que ser feitas em termos globais. E, portanto, está aqui explicado porque é que as coisas estão assim. E isto tem a ver com a nossa política cambial, que é o controlo da taxa de câmbio. Nós temos a mania que temos uma moeda forte e não temos uma moeda forte. As teorias cambiais dizem, sobretudo, duas teorias, uma que tem a ver com as taxas de juros e outra que tem a ver com as taxas de câmbio. E, em ambas as teorias, o Kwanzaa é uma moeda fraca, porque tem de desvalorizar. Nós temos níveis de inflação mais altos do que o estrangeiro, nós temos taxas de juros mais altas do que o estrangeiro, nomeadamente com os Estados Unidos. E, portanto, o Kwanzaa devia de desvalorizar sempre, todos os anos, em relação ao dólar. E, portanto, não adianta, quer dizer, não podemos dar a volta ao texto. Nós não temos dólares. O que significa os dólares na rua? Quer dizer, os dólares na rua é preciso uma coisa, enfim, nós chamamos de mercado informal, outro nome é mercado negro. Portanto, é um mercado que não se conhece. Mas eu não acredito que se transacionem 19 mil milhões ou 20 mil milhões de dólares, como aconteceu com o BNA. O nosso problema é a nossa política campeal, que está errada do meu ponto de vista. A taxa de câmbio do BNA é baixa, é um preço bom, é. Tem um problema, não há. E isso também, eventualmente, alimenta o mercado informal, porque as pessoas compram os bancos e vendem depois cá fora. Isto distorce completamente o mercado. Porque se o BNA diz que vende tantos dólares, e depois onde é que estão os dólares que ninguém consegue comprar? Há alguns, algumas pessoas, enfim, não quero estar aqui a lançar suspeitas, mas é o que sugere, não é? Quer dizer, se o BNA vende os dólares e as pessoas depois queixam-se todas que não têm dólares, os dólares vão para algum lado. E, eventualmente, para o mercado informal. E, portanto, estamos a falar do BNA, estamos a falar dos próprios bancos. Há aqui pessoas que estão a aproveitar do diferencial de taxa de câmbio entre o mercado formal e o mercado informal, para ganharem muito dinheiro. Em a entrevista exclusiva à LAC, Carlos Rosado de Carvalho reforça a sua ideia, apontando que, para minimizar o impacto negativo da macroeconomia, o governo deve publicamente dizer quais as soluções encontradas para minimizar o sofrimento dos cidadãos. É uma falácia, esta coisa que nos estão a dizer, que vão aumentar a produção nacional no curto prazo. Não vão, é mentira, não conseguem. Que isto é irrealista, é completamente irrealista. Estão-nos a vender uma coisa que, efetivamente, não existe. O que nós precisamos é de mudar de vida, mudar de políticas, para o governo também melhorar a comunicação. Este é um dos principais problemas. Nós não temos, nós não sabemos, ainda ninguém, seja ministro da Economia, ministro das Finanças, qualquer coisa que lhes viesse explicar aos angolanos o que é que está a acontecer com a economia, pois é que nós vamos, o que é que o governo acha. Ou dar uma entrevista, mas não é se estas entrevistas da TPA, ou da Rádio Nacional de Angola, em que põe o microfone e o ministro diz, ou à saída do Conselho de Ministros, que ninguém pergunta ao ministro o que é que ele vai fazer. O governo tem que ter um porta-voz, tem que ter um ministro das áreas da economia, que fale, que comunique com os agentes económicos. O presidente tem que escolher um ministro que faça esse papel, e que vai e que fale. Mas o tempo da propaganda, de dizer que isto está tudo bem, e de explicar, porque é o seguinte, os angolanos estão também, cada vez mais, com mais literacia financeira. Algumas investigações que nós fomos fazendo, demos conta que, por exemplo, os americanos, o Banco Central é gerido por uma empresa privada e não pelo Estado. Acha que, se calhar, o nosso caminho seria esse? Eu sou defensor da independência do Banco Central, há muito tempo. Temos um problema, por exemplo, no Banco Central, que é o seguinte, nenhum dos últimos governadores acabou os mandatos. O doutor Massano interrompeu o mandato. O doutor Gurgel interrompeu o mandato. E os anteriores também interromperam o mandato. E o Presidente da República exonerou, ou eles pediram exoneração. Mas nós não temos nenhuma justificação, nenhum dado concreto. E quando não há nenhuma justificação, não há nenhum dado, as pessoas começam a especular. Não está aqui em causa a legalidade, porque a nossa lei diz que o Governador do Banco Central depende da confiança do Presidente da República. Se o Presidente da República acordar mal disposto, pode demitir, exonerar o Governador do Banco Central. Carlos Rosado de Carvalho defende a ideia que, se o Governador do Banco Nacional de Angola não se basear na ciência, os discursos vão continuar a ser irrealistas. O economista é de opinião que se cometeram erros graves no passado e que agora é preciso que o Governo mude as políticas macroeconómicas e envolva todos os cidadãos para minimizar o sofrimento das populações. A reportagem LAC.